Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 10 versículos 31 a 42 Naquele tempo os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus e eles disse Por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam não queremos te apedrejar por causa das obras boas Mas por causa da blasfêmia porque sendo apenas um homem tu te fazes Deus Jesus disse acaso não está escrito na vossa lei eu disse vós sois deuses? Ora ninguém pode anular a escritura se a lei chama deuses as pessoas as quais se dirigiu a palavra de Deus Por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que eu sou filho de Deus? Eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai não acrediteis em mim Mas se eu as faço mesmo que não queirais acreditar em mim Acreditai nas minhas obras Para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai Outra vez procuravam prender Jesus Mas ele escapou das mãos deles Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar Onde antes João tinha batizado E permaneceu ali Muitos foram ter com ele e diziam João não realizou nenhum sinal Mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade E muitos ali acreditaram nele Que bom que mesmo no meio da confusão Das dúvidas, agressões Gente que quer apedrejar Jesus Mas o evangelista observa Muitos acreditaram nele É bom que nós nos coloquemos Na pele das gerações que acolheram Jesus Todo mundo esperava um Messias glorioso Cheio de autoridade, pomposo E chega um carpinteiro que viveu em Nazaré Que arranja discípulos No meio de pessoas que trabalhavam ali Uns com suas barcas Outros como cobradores de impostos Que não eram, entre aspas, os melhores da sociedade Encontramos aquele Jesus que anda pelas estradas da Galileia e da Judéia Como qualquer outra pessoa Que faz aqueles milagres que Deixam todo mundo espantado Mas ninguém esperava que ele pudesse ter Mais força do que isso Entre pensar que ele fazia milagres E reconhecê-lo como Deus Aí passa uma distância Quando daqui a alguns dias nós o contemplarmos Com aquele texto do servo sofredor Na sexta-feira santa Ele é um verme, não um homem É o próprio dos homens É rebotar e do povo E nós o reconhecemos Nós dizemos que ele é nosso Deus Que ele é nosso Senhor Que ele é o nosso Salvador Que ele redime a nossa vida Que ele transforma a nossa existência A chegar a isso Dá um belo trabalho Dentro da cabeça e do coração De cada um de nós Até hoje Eu quero pedir a nosso Senhor Que nós efetivamente estejamos No meio daqueles muitos que acreditaram nele E nele apostaram toda a sua existência É palavra de vida eterna Amém